Amados irmãos, vou falar um pouco sobre a revelação de Deus, revelações divinas do Senhor Jesus. Bom, tem ministérios, meus irmãos, que são preparados, são ministérios preparados para receber todos os dons do Espírito Santo. Tem ministério que prepara os membros na palavra, bastante na palavra do Senhor Jesus. Tem ministério que prepara somente em célula, prepara almas para pregar nas casas, para ensinar nas casas a palavra do Senhor Jesus. Mas nós sabemos que nós devemos nos preparar sobre os dons do Espírito Santo, nós temos que nos preparar na oração, a igreja tem que estar preparada na oração, a igreja tem que estar preparada no louvor, certo? E a igreja tem que estar preparada para ensinar as pessoas nas casas. Dificilmente, dificilmente consegue um pastor ou uma pessoa assim que saiba ensinar acerca do ministério da oração, acerca das revelações de Deus, acerca de profecia, em geral, né? Em geral, certo? Vamos falar assim, o pastor lá ensina as ovelhas no ensino bíblico, na palavra. Certo? Ah, o pastor lá ensina bastante sobre louvor, ensina sobre pregar nas casas, dar culto, fazer culto nas casas, fazer evangelização nos hospitais. Dificilmente vai encontrar um pastor que ensine, né? Num contexto em geral, certo? O certo seria, né? O certo seria. Bom, quanto à revelação, que tem alguns irmãos que duvidam de revelação, aí é que está. É porque às vezes ele está num ministério que é pregado somente a palavra de Deus, certo? É pregado só a palavra de Deus. E na palavra de Deus, quando alguns irmãos pregam, os pastores pregam, evangelista prega, tem alguns que concordam com a televisão, né? Concordam com várias coisas, entendeu? Várias coisas de doutrina, às vezes que outro ministério não tem, né? Então, o que que acontece? Aqueles membros que estão ali, que estão assistindo televisão, que estão vendo novela, são irmãos que pouco conseguem orar, certo? Vamos dizer assim, né? Pouco conseguem orar. Então, eles não têm aquele hábito de orar. O espírito dele não está preparado para enfrentar uma oração de uma hora, de meia hora, de quarenta minutos, certo? Então, aí o que que acontece? Ele ouve lá que o ministério lá não tem revelação. Então, ele não fica acreditando em revelação. Ele acredita só na palavra, certo? Ele acredita só na palavra de Deus e não acredita na revelação. Mas se nós olharmos em Coríntios, acerca dos dons do Espírito Santo e na ordem do culto, vai dizer ali uma parte que uns têm salmo e outros têm revelação. Certo? Revelação de Deus. A revelação de Deus, o Espírito de revelação, é dado para aquilo que for útil. Certo? A revelação, o dom da revelação, vai ser dado para aquilo que for útil. Se uma pessoa pode até nem orar por revelação na igreja, mas ele tem o dom da revelação, Deus revela para ele algumas coisas, que nem o caso aquele do avião. Então, pode olhar lá, o irmão aquele, o piloto que Deus falou com ele, ele foi uma revelação, Deus falou com ele, era para ele decolar antes do tempo, senão ele perder as vidas. 140 pessoas, imagine só, se Deus não falasse com ele, foi uma revelação que Deus entregou para ele. Certo? E daí, Deus salvou ele e mais 140 pessoas. É sinal que foi uma revelação de Deus. Então, eu digo assim, revelação é um mistério de Deus muito profundo. Como é que uma pessoa vai saber, por exemplo, se uma roupa que comprou em uma loja é de Deus ou não é? Às vezes, sente o toque do Espírito Santo, sente uma alegria, é um discernimento, é uma revelação. Só que tem pessoas que usam camisa, certo? Que tem um demônio na camisa. Aí, chega numa igreja lá que tem revelação, uma pessoa que não conhece aquela pessoa, entrega uma revelação. Olha, aqui Deus me revela um irmão, ou uma irmã, né? Vamos dizer assim, né? Um irmão que tem uma camisa e tem um demônio nessa camisa, levanta a mão. Aí, a pessoa levanta a mão, Pai, tem uma camisa que eu comprei, cada vez que eu uso aquela camisa, Me dá uma coisa assim, entendeu? Acontece alguma coisa, entendeu? Ou então, não consegue orar, não conseguia mais orar, não conseguia mais fazer isso, fazer aquilo pra Deus. Mas aí, tá ali um demônio escondido na camisa. Aí, Deus revela, Deus quer revelar, né? Que tem um demônio ali. Isso eu já vi várias vezes. Pessoas que receberam revelação de cura de pulmão, coração, foram no médico, E lá não tinha nada, lá, fez exame, fez vaso de exame, não sabia o que que era. Veio na igreja, foi revelado, que tinha um espírito de enfermidade. Depois daquela revelação, a pessoa levantou a mão na igreja, foi curado e nunca mais aconteceu. Entendeu? Só que, as igrejas que tem, que os irmãos tem dom de revelação, Deus revela, às vezes, não é só pra um que tá lá na frente. Às vezes, revela pra membro, pra outras pessoas. Quer dizer, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, Onde há liberdade, há o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele opera com liberdade. Então, aquela igreja ali, às vezes, tem mais que uma pessoa que recebe a mesma revelação. O Espírito Santo testifica que a revelação é de Deus. Só que, quem chega de fora, uma outra pessoa que chega de fora, Chega do outro ministério, não sabe, não conhece, Chega naquela igreja, ele recebe um impacto. Tem uns que creem, tem uns que duvido. Certo? Aí é perigoso. Já vi casos de pessoas duvidarem e terem sérios problemas. Que nem uma vez, uma irmã pregadora, pregava a palavra de Deus, Certo? E aí, um irmão entregou uma revelação pra ela, Que ela não era pra sair mais tarde, assim, né? Tava demorando muito pra sair dos cultos, de noite e tal, né? E ela teimou. Aquela irmã teimou. E era um obreiro, orava por revelação e tudo. Mas ela teimou. Ela achou que não era. Não, porque eu oro por revelação, não vai acontecer nada comigo. E não é que ela saiu lá e atacaram ela de faca? É, a coisa é séria, entendeu? Então, a revelação de Deus é um mistério. É um mistério tremendo. Eu já vi pessoas ser reveladas por causa da justiça. E daí, estavam enrolados os documentos lá e não dava certa aposentadoria. Depois, contaram na igreja que foi em seguida, depois da revelação, Deus abriu as portas, foi aposentado. Outro, vi revelação de casa. Que nem uma irmã ali, entreguei uma revelação pra ela acerca da coluna. Que ela tinha problema na coluna, mas que Deus ia curar a coluna dela e eu via ela costurando uma máquina. Uma máquina de costura, sim, de costura de couro, né? Mas não sabia que era costura de couro. Era uma máquina de costura, certo? Deus me deu essa revelação em visão. Passado um tempo, ela foi curada a coluna. Ela comprou uma máquina importada pra costurar calçado. Hoje tá ela trabalhando ali, ó, sentadinha, costurando calçado. É costureira. Deus me deu uma revelação de uma planta de uma casa, certo? E eles não tinham condições. A filha dela fez uma casinha, mandou fazer uma casinha. Mandaram fazer uma casinha e agora tem que mandar fazer a planta. Porque o lugar que eles moram não pode ter nada construído sem planta. Então, a revelação é algo misterioso. Eu tô explicando isso porque é importante as pessoas saberem o mistério de Deus, o mistério da revelação. Pra pessoa não ficar com dúvida. Chega num lugar, ah, mas que revelação é essa? Como é que funciona? Entendeu? Tem lugar que Deus usa vaso de revelação mesmo. Revelação se profunda. Revelação de pensamento. Revelação sobre dons do Espírito Santo. Revelação sobre automóvel. Entreguei revelação pro irmão lá. O irmão tinha um carro lá, um carro caindo aos pedaços. Deus me deu a revelação de um carro. Um carro melhor. Comprou um carro agora econômico, uma benção o carro. Então, Deus é que sabe, né? Deus é que... Ele quer dar o melhor pras pessoas. E outra, se a pessoa duvidar, o problema é dela. Se ela ficar falando mal da revelação, ela vai ter com Deus. Porque o vaso que é usado por Deus, Deus sabe. Deus sabe o porquê que ele entrega aquela revelação. A Bíblia diz que quando Pedro estava orando, Pedro teve um arrebatamento de sentido. E vieram as pessoas falar com Pedro. E aí o Espírito de Deus falou com Pedro assim, vai, não duvida, vai. Ele via do céu cair um lençol e era peixe... Caía coisas imundas e coisas santas, né? Coisas imundas, aliás. Certo? E não é que ele foi lá e pregou pra Cornélio? Pode olhar essa passagem no livro de Atos, apóstolo. Pregou pra Cornélio e todas aquelas pessoas receberam a palavra e receberam o Espírito Santo. Daí ele entendeu que era Deus falando com ele. Era uma revelação. Então, tem que vigiar muito, sabe. O pastor que não entende de revelação, é bom ficar quieto. O irmão ou irmã que não entende de revelação, fique quieto. Mas vai orando bastante com Deus, vai falando com Deus. Que Deus, quem sabe, Deus quer dar esse dom pra você. Quem sabe Deus quer abrir a tua mente, quer revelar coisas profundas. Olha, a minha tia, uma vez ela disse que o Espírito de Deus revelou pra ela. Eu estava numa igreja assim, mas só que ela orava bastante, certo? Não era uma igreja de doutrina, mas ela orava bastante. Ela disse que aquele dia o Espírito Santo disse que não era pra ela descer pra um lugar, ela era pra ir pra outro lugar. E era um morro. Acredita que ela foi descer assim, ela quebrou o calcanhar? Ficou um tempão de ir com a perna pra cima, engessado. E assim, eu desobedeci a Deus. Então, a revelação de Deus é tremendo. É tremendo, é coisa mais linda a revelação de Deus. Basta a pessoa crer no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que revela. Muitas vezes você vai ler a Bíblia, você vai orar. Muitas vezes o Espírito Santo revela a hora que você vai orar. As revelações de Deus são profundas. É importante a pessoa ter revelação. Tem os que o Espírito Santo não revela constantemente, não revela várias coisas. Mas revela certas coisas ali que são fundamentais. É muito importante a pessoa estar ligada com Deus. Então é isso aí. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe.